I wish that I could know The truth is, I have no way Obrigado. Eu precisava disso. Seu cabelo está diferente? Hã? Fez alguma coisa diferente nele? Olha, ficou bom assim. Bom, por hoje chega. O que você fez com a August? O que acontece depois do gás? Isso é coisa minha. Não se preocupe, o gás é pra vocês... Não se preocuparem. Olha, Prairie, todo grande trabalho, os importantes vêm com grande custo. O... Corre! Oh, não! Volta aqui! Volta aqui! E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não.